Isso aqui é o Tavaldinho Adventure O Tavaldinho Adventure é uma garrafa Stanley com dupla parede em aço inox E além de poder deixar o disco dentro O disco Jimmy dentro Ela mantém a temperatura Então a gente vai estar fazendo um lançamento ou algo mais E eu convido vocês para não só conhecer o nosso site Mas também de repente adquirir a garrafa porque ela é tudo de bom O desconto especial de lançamento de 35% Frete grátis E 12 vezes sem juros no cartão de crédito Só no nosso site E outra é Vipasso Que só tem 100 unidades Beleza? Um abraço para todo mundo Se mantenham hidratados Beba água, água é vida